A Dona Aranha E a terra o pão já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é perigosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Juntinha para a cozinha, fazendo chocolate Para a maquinha, o скipote, peça de pau Olho de vino e maíz de pintabel, pau, pau Toma brana e tá fazendo Lavando roupa com cara pra barrer Vou me lavar, vou me secar, vou na janela pra namorar Passou um homem, quero ver o chapéu tocar, vou me enamorar Mandei entrar, mandei sentar, cuspe no chão, limpa aí seu pantalhão Sapo, pulo, pulo, na teia do rio, canto e saco para a manhã É porque tem frio, a mulher do saco quer riscar lá dentro Fazendo o vento para o casamento O saco não lava o que ele não quer Ele tá voando o ato do lado, o que ele não quer Agora vamos cantar a última que aí a gente pode pular Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, 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 pular Atenção 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 Amém. Ride do façamento Vamos agora, vamos se juntar mais que nós vamos cantar aquela música da Galinha do Vici, porque a gente faz com ela. Já pode? Um! Quatro! 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 Cinco! Quatro! 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 Agora, vamos todo mundo olhando lá para o Tio Milão, para ele filmar, a gente saiu e fez uma. Opa! Aê! 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 Aê!